Um segmento ancorado ao agro que vem crescendo na ordem de 40% ao ano, sabe qual é? É o das Agetecs. Já são mais de 1.500 startups no país. O Cairo Rodrigues recebe agora o porta-voz da Embrapa, responsável pelo mapeamento desses ecossistemas que estão listados no Radar Agetec Brasil 2020-2021. Com você, Cairo. Isso mesmo, Márcia. E agora, aqui direto de Brasília, vamos conversar com o Cleiton Dias. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Olá, agradeço esse convite imenso aqui para a Embrapa para a gente falar um pouquinho mais sobre os nossos trabalhos e resultados de passivos. Com certeza. A gente que agradece pela sua participação, Cleiton. E vamos falar um pouquinho sobre os estudos que a Embrapa vem realizando hoje com tecnologias. A gente sabe que o mercado muda constantemente. Novas tecnologias surgem para o produtor rural, principalmente para ajudar o produtor a produzir mais e melhor, cada vez com mais sustentabilidade, rentabilidade. E a Embrapa tem o estudo Radar Agetec. Eu queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre as informações que esse estudo vem disponibilizando e como que a gente pode usar isso para melhorar ainda mais a nossa produção. Primeiramente, o Radar Agetec Brasil é um mapeamento de atores do ecossistema de inovação, principalmente das startups que inovam para o água, as Agetecs, mostrando um trabalho feito pela Embrapa, SP Ventures e o Amoludem, que revela para a gente quais são as startups que inovam para o água em termos de quantidade, o perfil, quais são os segmentos que elas atuam antes, dentro ou após a nossa fazenda, as áreas de atuação. E aí você também pode ter um indicativo da sua localização, quais os municípios que elas estão, tem indicativo para site. E também, além disso, a gente pegou e trouxe, pegou uma análise de quais são os investidores, incubadoras, aceleradoras, que trazem um aporte para essas empresas. Do ponto de vista de uma análise, vamos mostrar assim desses resultados, para o produtor, do criador, é bastante interessante eles verem, em termos de quantidade de empresas que inovam, como que é o número, quais são as inovações, qual é o segmento que você atua e o que de novidade está aparecendo por aí. Isso é bem oportuno para a gente estar sempre otimizando a nossa produção. Com certeza. E principalmente aqueles produtores que querem iniciar novos desafios dentro da sua fazenda, aumentarem às vezes a sua produção, eles têm necessidades e eles podem procurar ali uma tecnologia que vai suprir essa sua necessidade, né? A Embrapa, enquanto uma empresa pública de pesquisa agropecuária, tem no seu histórico o desenvolvimento de diversas soluções. Mas a gente não faz isso sozinho, a gente faz com vários parceiros, né? Que historicamente têm nos ajudado nesse desenvolvimento, nessa pesquisa, para ofertar soluções, tecnologias, né? Mas além de universidades, outras instituições de pesquisas estaduais, né? Parceiros de longa data, a gente vê cada vez mais jovens empreendedores, né? Empresas nascentes de base tecnológica trazendo soluções e inovações que são bastante importantes para o setor. E a Embrapa se coloca numa perspectiva também de parceria, de colaborar, de desenvolver essa tecnologia com eles, né? E aí o estudo, ele revela isso também, né? Quem são as empresas e onde elas estão, até numa análise, né? De quais já são parceiras nossas, quais estão aí inovando para os diversos estados do Brasil. E dados bastante interessantes que a gente já captou são uma consideração. Hoje, a nossa região sudeste do Brasil é onde tem mais startups que inovam para o nosso agronegócio, né? Em seguida, vem a região sul. Não quer dizer que as outras regiões, como o Nordeste, Centro-Oeste e Norte, não têm aí comunidades fortes de startup. Tem, sim. Mas, às vezes, outros setores, nessa fase inicial, chamaram mais atenção desse esforço para a produção de tecnologia. Mas o agro vem em crescimento, tá? Dentro do nosso setor, do setor agro, quais são as maiores tecnologias aí que a gente percebe dentro das startups? Se a gente for analisar algumas áreas, né? Essas categorias antes da porteira, a gente viu um destaque proeminente para algumas áreas, como área de créditos, de seguro, né? Carbono, análise fundiária, olhando alguns sites que nos ajudem nesse contexto. Também é bastante relevante agora o que a gente viu alguns marketplaces de insumos, né? Pro agro, ou seja, colocando essa ideia do digital pra ofertar, pra compra e venda, né? De insumos que vão efetivamente chegar no campo. Então, claro, no período de pandemia, as coisas fechadas. Isso era o que a gente via. Além de outro setor também, se eu for analisar os outros dois, análise laboratorial, muito presente nesse setor. E também o outro setor de destaque foi o de sementes, mudas, toda essa questão da genética vegetal. Se a gente for analisar, então, especificamente dentro da porteira, eu queria destacar os softwares de gestão da propriedade rural. Cada vez mais sistemas robustos sendo ofertados pra gestão da fazenda, plataforma de integração de sistemas, soluções e dados. E também drones, máquinas, equipamentos, uma outra categoria, censuramento remoto, né? Diagnóstico por monitoramento por imagem, né? Na perspectiva da agricultura de precisão. São outros que eu queria destacar aqui dentro da fazenda. E, por fim, depois da fazenda, nessa cadeia, né? Olhando como um todo, um lado muito mais de alimentação, das food techs, né? Ag food techs, que são os alimentos inovadores. A gente tem também, nessa perspectiva, algumas ferramentas digitais, como marketplace, também pra negociação de produtos agropecuários, nessa vertente. Armazenamento, infraestrutura e logística também tiveram destaque, né? Mercearia online. Essas áreas são áreas que eu queria destacar aqui, porque realmente foram notórias no número de crescimento. Cleidson, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Parabéns aí pra você e toda a equipe da Embrapa que vem realizando esse belíssimo trabalho e trazendo cada vez mais tecnologia pro produtor, pro campo. Obrigado. Agradeço muitíssimo mais uma vez essa nossa conversa. Pra mais informações que você queira saber sobre essas tecnologias, as empresas, olhe o nosso site, www.radargetec.com.br. É isso aí. Música 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 Música